Olá pessoal, hoje vamos testar a versão final do Bitdefender Internet Security 2011. Já fiz a instalação prévia, foram mantidas as configurações padrão desse software. Está tudo habilitado, nada foi mudado. Esta é uma suite de segurança que dispõe de antivírus e firewall. Vamos atualizar a base de dados. Base de dados atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Esses três serviços pertencem ao Bitdefender. Em torno de 13 a 14 megabytes. Não temos mais aqui. Em torno de 25 megabytes aproximadamente. É um consumo baixo para uma suite de segurança. Embora eu esteja sentindo o computador bem mais lento depois da instalação desta suite de segurança. Separei aqui uma lista de 10 links nocivos para o nosso teste de hoje. Observem a lentidão com que o Internet Explorer carrega a página inicial do Google. É que o Bitdefender está analisando a página antes da mesma ser carregada. Observem como aumenta o consumo de memória RAM. Mais de 200 megabytes, 260, 300. Chegou a ir até 400 megabytes. E vamos iniciar o nosso teste. O primeiro link foi bloqueado pelo Bitdefender. O segundo link também. Esse terceiro também foi bloqueado. Este é um rug software. Windows Protection Suit. É o nome deste rug software. que se instalou, como vocês podem ver. E foi terminado pelo Bitdefender. Muito bom! Este Trojan foi bloqueado. Aliás, vírus foi bloqueado. Aliás, vírus foi bloqueado. Aliás, vírus foi bloqueado. Aliás, vírus foram bloqueados. Ai cartazes foram bloqueados. Aliás, vírus foi bloqueados. Aliás, vírus foi bloqueado. Vamos lá. Este último foi bloqueado também. Este último foi bloqueado. Este trojão foi bloqueado. E o anterior também. E este último também foi bloqueado. Verifiquem o altíssimo consumo do processador em 100%. Temos um trojão instalado aqui, como vocês podem ver. Verifiquem que só este trojão está consumindo 72% de memória RAM. Verifiquem o consumo de CPU altíssimo deste trojão. Vou eliminá-lo para que possamos dar continuidade ao teste, apenas interrompê-lo. Vamos matar este processo. Ok. Vou fazer o escaneamento agora com o Bitdefender e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento, o Bitdefender não encontrou nenhuma ameaça. Vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com o Malwarebytes. E após a reinicialização, fomos surpreendidos pelo Security Tool, o Hug Software, que se instalou na máquina. Ele impede que eu acesse o Task Manager, o Gerenciador de Tarefas. Bem, vou voltar a reinicializar o micro e ver se eu consigo desbloqueá-lo. Retorno em seguida. Fiz a atualização do Malwarebytes e verifiquem que o Trojan está residente na memória. Aliás, este Rug Software está residente na memória. Volto ao final da verificação com Malwarebytes. Ao término do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados quatro objetos infectados. Todos eles relativos a um Rug Security Software. Vamos eliminá-los. Vamos eliminá-los. Vou reinicializar o computador. E volto em seguida com o Enzi Software, o Enzi Soft Malware Cloud Scanner. E ao final da verificação do Enzi Soft Malware Cloud Scanner, nada foi encontrado. Bem, agora vou passar o Hitman Pro e retorno em seguida com os resultados. Ao final da verificação dos resultados. Ao final da verificação do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora instalar e escanear com o Norton Power Eraser. Volto ao final com os resultados. Ao final da verificação com o Norton Power Eraser, nada foi encontrado. Bem, eis o meu veredicto a respeito do Bitdefender Internet Security 2011. Ele foi excelente na detecção de Trojans. Detectou todos. Mas não foi bem na detecção de Rug Softwares. Um deles se instalou na máquina. Eles precisam melhorar a detecção desse tipo de agente nocivo. Também o consumo de recursos do computador é alto. Especialmente na hora de carregar o Internet Explorer. Em que o consumo ultrapassou 200 megabytes neste momento. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões e visitem meu blog. Seumicroseguro.com Até a próxima.